Você não vai, volta aqui, você vai, cada um no seu lugar, entendeu? Espero que der assim, vem com o pai, eu se é o crime, eu escrevi, se não deve, não, não sei Ever, vai pra teorista, que os inimigos tem que aderir na cobre a estrada, que naqueta divina Vai, 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 sai, eu quero ouvir você que não sabe Não adianta querer, tem que ser, tem que falar O mundo é diferente, não pôs-te pra cá, não adianta querer ser Tem que ser, tem que falar, o mundo é diferente Tem que ser, tem que falar, o mundo é diferente, dá pra uns pra cá Não adianta querer ser, tem que ser Tem que ser, o mundo é diferente, dá pra um ничего live, vai, 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 vaiouvar Cada um no seu cabelo, cada um na sua função, tudo junto, cada coração sorrisam Ei, mulher, mata minha higiene e vera Sou a lua e a pautão da náquica opera Faz a quebrada, equilíbrio ecológico E dificultura só no psicológico Filosofia de fumaça na liga Cada fazer anel, o universo é de milho Ninguém não quer brilhar, quem? Não, volta quem Ninguém quer ser cológico, um banco de ninguém Enquanto os caras vão no ódio de abundância Com fama e tá tirando dez camaradas Ninguém não quer tirar de roupa E tem a caminhada e se filenta de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Da pele, corta no ronquizinho A mulher mais linda Quando se deram Uou, 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 uou Uou, uou Fota, mulher, uou Fota, mulher, uou Fota, mulher, uou Fota, mulher, uou Cê é menino, hein? Cacinha, cê gosta mais De regi, de gol Ou mais Cacinha, cê gosta mais A noite que pega é assim, irmão Brilhante Pode me colocar o meu teclado 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 É bem que vou deixar Incluindo o meu teclado Só quero ouvir E eu vou ouvir Não, não, não Não pare, não Só quero ouvir Não, não, não Quer ouvir Diga o meu teclado Não, não Dá pra me colocar o meu teclado Não, não Diga o meu teclado A criança se paga, ele se anda corretivo, se por um homem que não tem Mesmo lembro o que ele falou Olha o seu corpo e me dá calor Não caça nem pra mim, eu sei que você passa quando me tratam assim Pode vir o seu corpo e me dá vontade Pode brilhar o que quer, pode vir comigo Quatro paredes abertos e amiguinidades Querem te conversar com tudo comigo Não, não fale não Eu não aceito não Qualquer ouvido faz não, não, não Não fale não Eu não aceito não Qualquer ouvido faz não, não, não Não fale não, não fale não Dá rima, dá rima O papel é louco, o processo é lento Vamos todo mundo caminhar contra o grande Vamos aí ter o anjo Vamos misturado, somos juntos, somos parceiros Só os amigas E amanhã é festa, todo mundo arrasando Só vai chegar a vir e nós perdo no pano Então firmão, cinta, não tem pra ninguém Tá ligado, nós pega E o Kleber vai ter um neném Então firmão, é só foi, só foi de chameiro Sete o chameiro, mas aí não passa por menos Vamos chegar, todo mundo Na outra vez da hora Só dançando as roupas, só dançando moda Tamo aqui no metrô, já vamo descer É, na Sumaré, e Kleber, pode que tá aparecendo Ó o chameiro que diz, é o Júlio É quem? É o pai do Lu, do Lu ou do Lu? Se liga aí parceiro, eu mando a milhão O Kleber logo mais vai ter que pagar pensão Se o bagulho aqui é louco Escuta, eu vou falar, se não paga lá Com a carminha na cadeira vai picar Se o bagulho aqui é louco Se liga meu parceiro, vamos lá, vamos lá Porque nós arrasta mesmo, já vamo ver Se liga até, já vim lá Rafael, no metrô da Sumaré, que o bagulho é louco Eu mando o Rafael, tá aqui o meu parceiro E o irmão dele, o Rafael Se liga meu parceiro, eu falo porque eu vou O moleque é famoso, tá com a cara no metrô Que o bagulho é louco Se liga, liga mal, moleque tá zica Ei, tem moral, agora vamo ligo E a seno tem montanha, eu me aceito Eu me aceito, eu me aceito, se liga O bagulho é louco, vamos falar Já tá vindo um, manda aqui pra nós e vou te dar Não, 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 não Eu estou de bater na lua dessas águias Ao contrário do que dizem por aí Eu sei que você quer te divertir Andar de vestidinho, ministar, eu me ligo Nem carro, nem meu negócio Aí assim, dandandandandandandandandandandandandand O que faz só porque tem que enxergar No barco de jama, mas faz o que quiser Tem olhos ver que certamente a efetriz e ele vem na sorteira, o baile é de motil vem dançando maar de ka da er É o embatido do meu saco, batendo na sua voz Pode pular Fui pular Seja por cima vai na posição Vai na posição Vai na posição Eu sei que ela lua 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 matou Foi malol Eu sei que ela lua 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 Vem rapazão hein Vai taxation Clarom É invadão, hein? É invadão com o moleque do Chacubão, hein? É invadão, hein? É invadão, hein? É invadão com o moleque do Chacubão Se diga o meu parceiro, agora vai escutar É o topi da favela, o suai que tá aqui já O bagulho é que é o outro, o bagulho é o meu Que é o Chacubão, hein? O que é o Chacubão? O pai, o vai ser papai, o vai ser papai 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 O vai ser papai, o vai ser papai